Treinamento para acesso venoso periférico. Para simular sangue extinta guache vermelha, corante vermelho, suco de uva, você vai precisar dois seringas, um garrote, um cateter intravenoso e micropore. Passa o sangue para o garrote e depois fixe na mesa. Inserir o cateter na veia com o biseu voltado para cima. Quando a agulha e o cateter estiverem no lúmen da veia, avançase o cateter ao mesmo tempo que retira a agulha.